Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Faz exatamente três meses que eu tô cantando profissionalmente E foi tudo muito rápido, de uma hora pra outra a música estourou na primeira plataforma que foi o TikTok O Piseira a gente costuma chamar um forró, mas é um pouco mais atualizado É um forró só que atualizado, com essa onda agora de teclado, de efeitos sonoros um pouco mais exagerado Quero construir carreira, é isso, porque até agora eu tenho a Não Não Vou, que é uma grande música de sucesso E a Agonificante Fiel, que entraram nas mais ouvidas, não viralizou como a Não Não Vou Mas também tá na graça da galera, todo mundo já tá escutando e tá ali no chat das mais ouvidas Agora eu vou lançar o meu álbum, que aliás eu gravo agora sábado Sábado eu gravo o meu novo álbum e se preparem porque vai lascar o coração de vocês Porque eu tô com muita vontade de conhecer a Mari Fernandes Que eu não conheço, que eu só vi na entrevista do Danilo Gentili E que eu adoraria conversar com ela E aí, ela? E aí, tudo bem? Tudo bem? Muito prazer Prazer é todo meu, obrigado pelo espaço, viu? Imagina, é uma honra pra mim, quero conhecer você Tá bombando, nem bombando muito rápido, né? Não é? Começou agora, não começou outro dia mesmo? Começou outro dia Quando é que começou? Quando é que começou? Fevereiro? Faz exatamente três meses que eu tô cantando profissionalmente E foi tudo muito rápido De uma hora pra outra a música estourou na primeira plataforma, que foi o TikTok Depois ela veio estourando em outras, mas a primeira foi o TikTok E foi isso E a que estourou foi aquela do Venha pra cá, tira minha roupa Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E a composição é sua? Não, na verdade é a Não Não Vou, não Aqui é a composição Minha Agonia Outra das minhas músicas que eu lancei agora, depois da Não Não Vou Que já tá também nas mais ouvidas do Brasil E como é que é a Agonia? Faz um pedacinho e sobra, gente E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua e em casa ou em qualquer lugar Que delícia! E você achava que você ia ser cantora profissional ou você achava que ia ser só compositora? Então, eu sempre sonhei em ser cantora Só que eu achava mais fácil ser compositora, né? Tanto que eu vinha seguindo essa carreira de compositora profissional Por conta de que eu queria viver da música E ser compositora era mais fácil pra ter contato com produtores e empresários Só que sempre sonhei em ser cantora E quando foi agora esse ano, Deus me abençoou, né? Numa fase até que, três meses atrás, pode-se dizer que eu tava meio que desistindo de cantar, né? Tava meio que... Olha, eu vou por enquanto só compor Aí quem sabe um dia se der certo eu canto Eu já não tava mais pensando tanto em cantar Quando eu recebi a proposta E aí foi isso Eu me ajoelhei, pedi a Deus Falei, Deus, eu não tava mais com tanta vontade Mas se for pra ser Eu tô pronta, eu tô aqui E Deus mostrou que era pra ser, né? Deus, eu costumo dizer que Deus Ele sempre sabe qual é o verdadeiro sonho da gente Porque a gente tem muitos E ele sabia que eu queria viver tudo isso que eu tô vivendo agora E tudo isso te surpreendeu, certamente, né? Porque você... Quando você pediu a Deus, você tava só como compositora? Alguém já tinha gravado você? Eu falo só como compositora? Eu acho que deve ser dificílimo ser compositora Só como compositora, imagina Alguém já tinha gravado você? Quem? Sim, alguns artistas aqui do Ceará Porque eu sou do Ceará Eu moro em Fortaleza, Ceará Mas nasci em Alto Santo E alguns artistas aqui do Ceará já tinham gravado Como o Vitor Fernandes, que participou na música Comiga Agonia Já tinha gravado outras músicas minhas Estacis do Acordeon Alguns artistas que estão aí No auge aí no Piseiro, né? E o que é o Piseiro? Então, o Piseiro a gente costuma chamar Um forró, mas é um pouco mais atualizado É o forró, só que atualizado Com essa onda agora de teclado De efeitos sonoros Um pouco mais Mais exagerado E aí é isso O Piseiro tomou aí Uma proporção O Piseiro é um forró de jovens, é isso? Isso, isso Da juventude A moçada dança Piseiro Em vez de dançar forró É porque, na verdade, o forró Ele vai sempre se atualizando Se você parar pra ver o forró Antes era um baião Depois um shot E aí se tornou um forró mais E ele vem se tornando cada vez Mais eletrônico Mais jovem, né? E o Piseiro foi isso Quando o Piseiro começou Era algo muito regional Só que hoje o Piseiro já é nacional Com Barões da Pisadinha Zé Vaqueiro Não, não, vou tá aí Que é uma música de Piseiro Entre as nacionais E o Piseiro vem forte aí, viu? Tá vindo forte E esse espaço pra mulheres No Piseiro É o mesmo pros homens? É tranquilo? Ou não? Você teve que lutar muito? Então Graças a Deus pra mim O espaço foi Sabe? A galera abraçou A galera abraçou Os meninos também Do Piseiro Os cantores que estão Estourados no Piseiro Me apoiaram muito Abraçaram muito O Piseiro Como qualquer outro gênero A gente costuma dizer Que geralmente Começa com alguém Com algum gênero O Piseiro E começou com gênero masculino Então não tinha mulher Ainda no Piseiro E quando foi agora Recente Eu tomei a decisão De entrar E acabei sendo A primeira mulher Mas eu acredito Que vão vir Outras mulheres Com certeza Principalmente porque Tudo serve de inspiração As mulheres estão vendo O quanto tá dando certo Comigo E elas vão se inspirar E eu quero que elas se inspirem Porque logo logo Eu quero ver Muitas mulheres Estouradas aí no Piseiro Quanto mais melhor E o Piseiro Você Você se juntava a eles Pra fazer show Você chegou a fazer show Porque estamos na pandemia Tá rolando show? Não, não Só faz três meses Não tá rolando show ainda Nunca subi em cima de um palco Na verdade Eu estou Eu tô Eu tô com essa música estourada Mas nunca subi em cima de um palco Pra cantar Olha que loucura isso Eu me preparando agora Pra fazer isso Quem é que podia imaginar isso? Que uma pessoa ia fazer Tanto sucesso Em três meses Sem nunca ter pisado no palco Nenhuma cantora Nunca pensou isso Eu acho que nem uma cantora E nem ninguém Porque essa pandemia Isso entendeu muita gente Uma cantora Nunca podia imaginar isso Não é muito louco Mas Leda Eu tenho uma coisa Que eu costumo dizer Que é o seguinte A música Ela se renova A gente não consegue viver sem música Então A gente nunca que imaginou Há certos anos atrás Eu tenho apenas 20 anos Mas eu escuto muito A história do forró Não é normal Antigamente não era normal Uma pessoa lançar um CD Como por exemplo Eu Como por exemplo João Gomes Como aconteceu com o Tassil da Cordeon Várias pessoas do Nordeste Que estão em alta Nas plataformas digitais Com as músicas mais ouvidas Não era comum Lançar um CD E já estourar de primeira E já subir Com várias músicas Para as mais ouvidas do Brasil Mas Tudo vem se atualizando A música Ela se atualiza só E agora Na pandemia Foi uma Grande oportunidade Para abrir espaço Para pessoas novas Para abrir o novo As pessoas não estão E as pessoas estão até Necessitando mais disso Porque como as pessoas Não estão Tendo show Sentindo o calor Do público Sentindo o calor Do cantor Com o público Eles estão loucos Escutando a plataforma digital E aí É onde Faz acontecer De ser tão rápido A proporção Do sucesso De uma pessoa Mas deve ser interessante Para você Você imagina Você fantasia Você fala Poxa Um dia que eu subir no palco Vai ser assim Vai ser assado Você faz uma fantasia Demais Com certeza Eu estou sonhando com isso todo dia E eu já pensei Tipo assim Porque a gente sabe Que uma época do ano Que todo mundo deseja Estourar uma música É carnaval Aí eu peço Já pensou Se fosse carnaval Não vou todo mundo dançando Já pensei demais Eu estou louca Para fazer show Estou louca Mas pelo menos Como eu até falei hoje Mais cedo em outra entrevista Pelo menos esse ano A gente já está vendo Que a vacina é uma realidade Diferente dos outros anos A vacina já é uma realidade Então vamos esperar Só mais um pouquinho Que daqui a pouquinho A gente vai estar por aí Fazendo bastante show É verdade E aí você Para compor Você se inspira Em você mesmo Em alguma história Que te contam Como é que você trabalha? Você compõe todo dia? Você escreve? Você toca algum instrumento? Como é que é o seu trabalho De compositora? Toco instrumento Eu toco violão Desde os 10 anos Aprendi a tocar Meu padrasto tocava De frente para mim Eu ia lá E quando ele saia Fazia igual E aprendi Nunca estudei música Nem nada E nunca ninguém te ensinou? Você foi aprendendo sozinha? Nunca, nunca Nunca Compor foi um dom Que eu aprendi Foi um dom Que me apareceu Com 15 anos Do nada Eu peguei o violão Eu já sabia tocar E resolvi fazer uma música E eu reconheci Que eu poderia levar isso Para um lado profissional E acabei levando Hoje eu componho Quase todo dia Acompanho realmente Profissionalmente O meu estilo É piseiro O meu estilo É mais sofrência É o meu pessoal Eu gosto de contar Mais das minhas sofrências Pequenas sofrências No amor Porque eu tenho Só 20 anos Agora Pois é Isso que eu fico pensando Que sofrências São essas De uma menina De 20 anos A menina Já levou um chifre E também Eu escuto muito E já deu chifre Já colocou chifre Nos outros também Já coloquei o chifre Coloquei nada Mas já levou o chifre Mesmo de verdade Levei Chifre eu levei Mas não coloquei não E eu vou dizer uma coisa Já se apaixonou E a pessoa Esnobou você Ou não Não Ainda não Ainda não Quando você apaixona A pessoa também Tem apaixonado por você É porque eu sou muito Nesse sentido De paquera Eu sou muito tímida Eu não sou de chegar Então geralmente É as pessoas Que chegam em mim Então já facilita De não De não levar os olhos Você tá namorando? Você tá namorando? Não Tô solteira Tô focada No meu trabalho Você só pensa nisso? Nesse momento Eu só tô pensando Na minha carreira E eu sou de aquário também Eu sou bem desapegada Com tudo Então não rola agora não E a sua família Como é que é? A sua mãe Seu padrasto Todo mundo gostou Do seu sucesso Todo mundo curtiu Você ser cantora Como é que eles Levaram isso? Vou beber um pouco D'água aqui Tá Beba também Tô com um pigarro Que eu não sei De onde que saiu É Às vezes é o tempo Sei lá Acho que eu falei demais Hoje Eu tô a hora mais frio Então Eu falei demais A minha família Sempre apoiou E a minha família Já vem de uma família Que viveu de música Minha avó Era compositora Olha O meu Eu tive primo Que cantou Minha mãe cantou A minha tia Foi dançarina De banda De forró De muito sucesso Aqui no Nordeste Então A minha família Já gosta da música Quando eu falei Que eu queria viver de música Acabou que pra eles Foi uma felicidade Só que nunca ninguém Na nossa família Tinha chegado Aonde eu cheguei Então Eles estão muito felizes Estão muito alegres A minha mãe Viveu muito Esse sonho comigo O meu tio Eu tenho um tio Chamado Ednico Viveu muito O sonho comigo também E é isso Eles estão muito felizes E sempre incentivaram você Sempre teve música Na sua casa É uma casa É uma família Que sempre cantou Junto Cançou Desde quando Com sete, oito anos Eu ia fazer Apresentação em escola A minha mãe Comprava roupa Arrumava Ensaiava as músicas Comigo Sempre a minha família Sonhou com isso Que eu estou vivendo E eu acho que é isso Eu acho que Sabe Graças a Deus Eu tenho que agradecer Que eu tive uma família Que apoiou Porque É muito complicado Viver no ramo da música Então Às vezes A família da gente Tem um pouco de receio Tenta proteger a gente Mas a minha família Graças a Deus Sempre me apoiou Nos meus sonhos Eu acho que é isso Independente de qual É o sonho da gente A família da gente Deve apoiar E uma hora Vai dar certo Eu nunca conheci Alguém que sonhou Batalhou Correu atrás E não deu certo É verdade Mas não adianta Só sonhar também Tem que correr atrás Sim Exatamente A sua vida Deve ter mudado Muito Nos últimos três meses Se você olhar Para três meses Atrás E hoje Você deve ter Menos tempo Deve dar entrevista O dia inteiro Deve ter uma agenda Corrida Não é? Sim Hoje eu passei O dia inteiro Dando entrevista E você lida bem com isso? Você gosta? Gosto Gosto Porque eu sou Eu sou muito conversadeira Eu adoro conversar Então eu gosto E mudou demais Mudou Querendo ou não A gente muda o vestir A gente muda o arrumar Porque aonde a gente vai As pessoas reconhecem Querem estar tirando volta Então eu sempre estou Todo dia Me acorda Me arruma ali Porque se eu for no supermercado Comprar alguma coisa Alguém vai reconhecer Principalmente aqui em Fortaleza Onde eu moro Vai fazer uma dancinha Vai tirar uma volta Então tem que estar Nos trinques Não pode estar desarrumada não Cara Toda torta Sem maquiagem Você mesmo se maquia? Sim De vez em quando Eu mesmo que me maquiei De vez em quando Quando eu estou assim Muito cansada É sobre o cansaço Aí eu chamo uma amiga Para maquiar Para fazer cabelo E aí vai em frente Mas você continua Fazendo as coisas Normais Assim Indo ao mercado Ou você não tinha Esse hábito mesmo? Tinha Eu tinha Alguns Alguns Hábitos Eu ainda estou conseguindo fazer Só que tem outros Que já não dá mais Por exemplo Muitas das vezes Eu vou jantar Num local E as pessoas Ficam tirando foto Mostrando que eu estou no local Às vezes gera um pouco De aglomeração Como a gente está na pandemia É bom evitar Pô e às vezes Você não consegue terminar De comer também A comida fica fria Levanta Vai fazer foto É porque Se fosse em outra ocasião Aí tudo bem Você ir Por exemplo Eu vou num shopping Aqui em Fortaleza E de repente As pessoas começam A me reconhecer Começam a vir para cima Tirar foto Em outra ocasião Seria bacana Até que daria Mas Numa pandemia Onde tem que ter Distanciamento Não rola E você não Chegou a sua hora De vacinar ainda não? Não 20 aninhos só Eu tenho Não chegou ainda não Aqui ainda não Mas aqui Aqui se eu não me engano Já está vacinando Dos 26 para os 25 já Está perto Você vai tomar vacina? Com certeza Com certeza Quando chegar a minha hora De tomar vacina Eu vou tomar assim Acho que é super importante A gente tomar a vacina Você é muito articulada Para 20 anos Você está acostumada Você foi uma menina Incentivada Você acha A sua família Incentivou você a falar A conversar A participar das coisas Das coisas da casa Que eu falo Sabe assim Vem cá Vem conversar com a titia Não sei o que Com 4 anos A minha mãe falava Mário Você já era assim O teu jeito De ser conversadeira Você já era assim Porque a sua avó Conversava muito com você Pegava Sentava com você Brincava de escolinha Ficava escrevendo ali Palavras difíceis Para você falar E você gostava A minha mãe fala Que eu nasci Para as câmeras E a sua avó O que aconteceu A minha avó Ela faleceu Há mais ou menos Dois anos atrás E vai fazer Dois anos agora Na verdade E a minha avó Ela era uma pessoa Muito especial Para mim Ela era deficiente Já tinha mais De 20 anos Acamada Desde que eu Nasci A minha avó Já era deficiente Quando a minha avó Sofreu um acidente Ela acabou entrando Em uma depressão Muito forte E o que fez A minha avó Sair dessa depressão Foi o meu nascimento A primeira neta dela Fui eu Então ela Ela me amava muito A minha avó Desde de Eu fui a primeira neta Fui Fui o amor Que trouxe ela De volta Assim um pouco Para a vida E ela Ela falava muito No dia que eu parti Olhem para a Mariana Que na Mariana Vocês vão me ver E sempre me apoiou A minha avó Era aquela avó Babona mesmo Que os pais Chegam a briga Fazia tudo Que eu queria Sabe Não tinha jeito Em aniversário Tinha que ter comemoração A Mariana Tinha que ganhar presente Era todo um cuidado Fazia todos os meus gostos Era uma Eu costumo dizer À minha mãe Às vezes Eu digo Mãe não fica sentido não Mas eu costumo falar Que a minha avó Me amou mais Do que a minha mãe Se brincar Ela me amava muito E eu também Amava muito ela E do meio para o fim A minha avó Deficiente Eu já era mocinha Adolescente Mas ela ficou deficiente Num acidente? Sim Num acidente de carro Ela foi Levar uma das minhas chias Quando era pequena Para fazer uma consulta Pegou uma carona Na época em Itariô E sofreu o acidente E no início A minha avó Do meio para o fim Eu ajudava muito Ela também A se arrumar A vestir ela Essas coisas Então Acabava que Eu tinha Eu acabei tendo A maior parte De contato Com a minha avó Nessa parte De arrumar ela De ver o quanto O quanto era importante Para ela Dá vontade até de chorar Ter alguém Para arrumar ela Porque se não tivesse Alguém ali Arrumando ela Eu não poderia fazer isso Então às vezes A gente tem que ter Tem que agradecer Muito por certas coisas É verdade E a gente tem Muita saudade também Né Mari? Pegaram no ponto fraco Da cantora agora Desculpa Desculpa A cantora não sobra Mas é que eu achei Que como você falou muito nela Achei que ela era Muito importante para você Ela é demais E aí Falar nela Fiquei curiosa Para saber O que tinha acontecido Porque ela não chegou A ver esse sucesso todo Não Mas ela te ajudou Ela te fez Te ajudou no sonho Mas não viu o sonho realizado Ela Minha avó Ela falava muito Você também ajudou ela Quando você arrumava ela Ela falava muito A minha avó De alguns programas de TV Sim E de alguns programas de TV A minha avó falava muito Com o Danilo Gentili Que eu já fiz E ela às vezes De madrugada Eu ia Passar para beber água Ela estava assistindo O Danilo Gentili Ela falava O Danilo é bonitão Não é, Mari? Já pensou quando você estiver Na televisão com o Danilo? E você foi no Danilo Que eu vi E eu fui no Danilo Então é isso Hoje tudo Ele é bonitão Ele é grande Ele é muito alto Ele é gigante Ele é muito alto Tem até o apelido de palmito Ele é um palmito mesmo Tu ficou baixinha Perto dele? Com certeza Eu tenho 1,55m só E olha lá Se for 55 mesmo E aí Como é a sua vida? Você faz dieta? Você se preocupa Com essas coisas? Ou não? Me preocupa Assim, antes eu não estava me preocupando Mas agora Não é por questão de corpo Mas agora com a questão do Me segurar Agora com as viagens Eu estou só mantendo o peso Mas antes eu estava focada Bastante focada na dieta Preciso até voltar Quem te inspirou? Quem te inspira? Quem você ouvia de mulher? Você ouvia Porque a sua geração Não Acho que nem ouviu As grandes cantoras brasileiras Betânia Gal Essas cantoras Você deve ter ouvido Já Marília Mendonça Por aí, não é? É Marília Mendonça Anitta Que é uma grande cantora brasileira Mayara e Maraíza Mas eu também Eu também tenho Eu também tenho um gosto bem Eu gosto de ouvir Belchior Gosto de ouvir Alceu Valença Gilberto Gil Eu tenho um gosto bem eclético Para a música Até porque Quando eu comecei Eu comecei cantando Um barzinho Para sobreviver Né? Para me sustentar Ganhar dinheiro E barzinho Você vai tocar num bar Tem ali Desde uma pessoa da sua idade Até uma pessoa um pouco mais velha Que vai querer ouvir Um Belchior Um Alceu Valença Você precisa Saber no mínimo Uma música de grande sucesso De um artista Tão consagrado como eles É Dizem as cantoras Que o barzinho À noite Cantar na noite É que faz uma cantora Alcione Fala isso Alcione foi cantora da noite Acho que quase todas Cantaram na noite Rainha Maravilhosa, né? Ah, demais E aí no Nordeste Também tem muitas cantoras Né? O Nordeste tem a Elba Tem várias cantoras Ivete Ivete Nossa E para lá na Bahia Então tem umas duzentas Né? Tem muita Muita cantora Não é? Mas a Elba É bem 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 Nordeste mesmo Né? Na verdade Na verdade O Nordeste Sabe Agora você falando Na verdade O Nordeste Ele é rico de várias coisas Né? Se a gente parar para pensar Nossa O Nordeste é muito rico De música De poema De várias coisas O Nordeste é rico Claro O Nordeste é uma festa Para a cultura Né? Brasileira E você aproveitou Isso tudo Né? Qual é o seu sonho Mesmo? O que você quer fazer Daqui para frente? Digamos que a pandemia Vai acabar Você vai vacinar O povo todo Vai vacinar E graças a Deus Um dia A gente vai ficar livre Dessa história Dessa maldita pandemia Aí qual é o seu sonho De consumo Assim? O que você quer fazer Da sua vida? Cara Um dos sonhos Que eu tenho muito Relacionado à profissão É cantar em um estádio De futebol Dejotado E Assim Eu só quero viver A minha carreira Eu estou numa fase Que eu estou querendo Viver a minha carreira O que for para ser Vai ser Estou entregando tudo Na mão de Deus Claro que Fazendo todo um trabalho Por trás E essa semana Eu parei Eu parei Para refletir um pouco Porque como tudo Aconteceu muito ligeiro Tive que parar Para refletir Sobre algumas situações Para pensar Poxa Eu já realizei isso E se aquilo Do meu sonho Então agora Eu vou realizar Essa parte aqui Para não ficar Com a cabeça Muito confusa Eu estava ficando Com a cabeça Um pouco confusa Querendo realizar Querendo realizar sonhos Que já tinham sido realizados E eu não estava percebendo Por conta da rapidez E é isso Eu quero viver A minha carreira Quero Quero construir carreira É isso Porque até agora Eu tenho Eu tenho a Não Não Vou Que é uma grande música De sucesso E a Agonificante Já entrou em 182 Ficante Fiel Hoje está em 108 Estamos quase entrando ali No top 100 E esse chat Funciona com 200 músicas São 200 músicas Mais ouvidas De tanta música Que tem por aí A Não Não Vou Ser a primeira música Também foi em rádio Não foi só no digital A Não Não Vou Foi primeiro lugar Nas rádios também Do Brasil Agonia Essa é a minha outra música Que eu lancei Com o Vitor Fernandes Estava recentemente Agora Em 45 Nas mais ouvidas Nas rádios São números Muito bons Muito fortes No meio de grandes artistas Até mesmo Artistas internacionais É Você está muito Muito bombada Isso é muito legal Mas isso também Tem que segurar a cabeça Você tem razão Tem que parar para pensar Tem que olhar Pensar O que você já fez O que você quer fazer É parar um pouco Para assinar Tudo o que está acontecendo A absorver Para você Procurar Colher tudo Da melhor maneira Mas graças a Deus Estava dando tudo muito certo Para mim Mudou pouca coisa Só mais o profissional mesmo O pessoal Eu sou a mesma pessoa É a mesma coisa Agora Eu estou trabalhando Do mesmo jeito Quando acabar aqui Eu vou gravar voz Para outras músicas E vou Continuar fazendo Meu trabalho devagar Do meu jeito E se for Se for para ser De construir uma história Extremamente linda Vai ser E eu espero que seja Porque Eu creio muito Que Deus está comigo E você acredita em Deus? Você gosta muito Você falou várias vezes Em Deus Você tem religião? Eu sou Então Na verdade Eu creio muito em Deus Mas eu não tenho Eu não tenho nenhuma religião Relacionada a católico Ou evangélico Que eu costumo ir Nas ruas Gosto muito Porém Me crismei Como católica Quando mais nova Eu me batizei Mas eu sou muito Muito crente com Deus Todo dia eu durmo E oro Agradeço Acordo E agradeço Eu tenho um risco De dormir Conversar com Deus Acordar Conversar com Deus E sempre que eu vou tomar Decisões importantes Porque também Eu Apesar de Algumas coisas Eu comecei na igreja Desde sete anos Cantando Eu ia para a igreja Ia para a igreja Porque cantava Eu tinha uma tia evangélica Ia para a igreja Na intenção de cantar Só que acabou Que eu criei Uma relação com Deus Não tem como não criar você Desde criança Na igreja E era igreja evangélica Então Sim Era evangélica Na época Também os evangélicos Acho que cantam Mais que os católicos Os católicos Cantam também Eu tenho uma formação Católica Eu sei que canta Mas os evangélicos Cantam mais Eu acho É porque eu acho Que o evangélico Ele canta Um estilo musical Agora Com as melodias Mais atuais Então Chega a aparecer Que é mais Que canta mais São tons Mais altos Católico não Católico é aquela Tranquilidade É você cantar Aqui músicas Que já estão Há anos Naquela religião Não existe É uma maneira Digamos que é uma maneira Só de interpretar O evangélico É tudo muito novo As pessoas vão Já é da nova geração As músicas vão Vindo conforme A nova geração E vai tendo A interpretação Cada vez Conforme a nova geração Está vindo E cantar É o seu negócio mesmo Então você canta Na igreja Canta Nas mídias sociais Vai cantar Nos palcos Vai cantar Na vida Eu nasci Eu nasci Para isso Eu nasci Para a música Para compor Para cantar Para ficar dentro De estúdio Vendo Produzir E a caixinha Do puzeiro E eu É isso aí Eu nasci Para a música E você já ganhou Você ganhou Certamente Um dinheiro Também maior Do que você pensava Que ia ganhar Nesse momento O que você comprou De presente Para você? Não ganhei nada Como não ganhou Nada Não Não ganhei Porque demora Está aí Que é interessante Até falar sobre isso As pessoas pensam Que cantou Compositor Assim que história Já ganha Mas tem um tempo certo Para acontecer A arrecadação Da música Entendeu? Até mesmo Quando Eu sou Compositora Por exemplo E eu demorei Um ano Para receber Os direitos autorais Das minhas primeiras músicas Músicas que já estavam rodando Há um ano No mercado Eu tive que esperar um ano Porque Para Existe todo um sistema De contagem De Arrecadação Então para não acontecer Nenhum erro Demora Só que o dinheiro vem Vem seis Sete meses Depois que você estourou a mão Você quer dizer Não vou já ter Três meses De sucesso Então ainda vai demorar Talvez mais uns Três Quatro meses Para a gente começar A ver talvez Algum dinheiro E o que você vai fazer Quando você olhar A cor do dinheiro? Você quer comprar o que Para você de presente? Roupa? Joia? Carro? O que? Olha Na verdade Eu quero comprar Para a minha mãe A minha mãe Ela sonha em ter um Uma ralho Ela fala Mário Eu sou doida Para o S&W Corrado E um closet de sapato Então Eu quero dar isso A minha mãe Quero comprar Uma casa Para a gente Um closet de sapato E uma ralho Um closet de sapato Como é um closet De sapato? É um closet Onde você só guarda O sapato E você Você tem mania De sapato também Ou é só sua mãe? Não Mas a minha mãe Nem tem muitos sapatos Não Acho que ela deve ter visto Isso em algum filme Alguma televisão Mas virou um desejo dela E qual que é o seu desejo? Meu desejo é Com certeza Ter a minha casa Ter o meu carro Mim Da minha família Poder dar Dar uma vida melhor Para minha mãe Para o meu tio Que viveu muito comigo Os perrengues Quando eu ainda cantava Um barzinho Meu desejo é esse Acho que joia Essas coisas Eu sou muito simples Eu sou até Os meninos brincam Com mim Mas você tem que usar Algum acessório Que eu não gosto muito não Eu gosto do simples mesmo Nem sou muito chegada A joia não E o seu tio mora com vocês? Não Atualmente agora Em Fortaleza Eu estou morando só Só que eu tenho Contato com a minha família Minha mãe Eu já perguntei Se ela quer vir do interior Para cá Ela não quer Não tem jeito Até para passear Então você vai ter que comprar Uma casa lá Como é que chama a cidade mesmo? Alto Santo Alto Santo Então você vai comprar A casa lá primeiro? Isso Para ter o outro De seu sapato Daqui para lá Na verdade Não que eu queira Que minha mãe saia De Alto Santo Mas para ficar um pouco Mais perto de mim Daqui para lá Eu vou tentar convencer A ela De morar em Fortaleza E aí você compra uma casa Para ela Ela vai gostar Ou quem sabe Se daqui para lá Eu não vou estar morando Em outro lugar O futuro a Deus pertence É Mas era bom Mas de todo modo Você gostaria Que ela ficasse perto de você É isso que você quer dizer? Ela e toda a minha família E você tem irmãos, Mari? Tenho Pequenos Tenho Tenho Uma irmã de dez E tenho um irmão de três De três? Olha, e eles já sabem Que você é cantora Faz sucesso e tudo? O de três anos Já sabe que você é cantora Faz sucesso? Canta as músicas Ele canta as músicas Não entende que eu faço sucesso Mas canta as músicas A de dez já sabe Já sabe tudo Seu nome mesmo é Mariana? Hã? Hein? Desculpa Eu te interrompi Meu irmão fica Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Que maravilha Valeu, Mari O seu nome todo é Mariana? Meu nome é Mariana Fernandes de Souza Aí Mari Fernandes é o artista Tá certo Muito obrigada, Mari Obrigada a você, Leda Obrigada pelo espaço Que Deus te abençoe muito Precisando eu tô aqui, tá bom? Tá bom, querida Muito obrigada Que Deus nos abençoe Que pegou uma exclusividade, viu? Que é a primeira vez que uma pessoa me faz chorar Não é não? Eu que costumo fazer as pessoas chorarem Eu lasco os corações Mas foi por uma boa lembrança que você chorou Uma boa causa Sim Tava precisando Falar da minha avó Da sua avó Como é que a sua avó chamava? Que a gente não falou A minha avó chamava auxiliadora Só que a gente costumava chamar ela de loirinha Porque ela era loira Dos olhos azuis Assim como eu Olha, varinha É loirinha Lourinha Muito bom Tchau, Mari Muito obrigada Tchau, Leda Beijo Até a próxima Ah, não, peraí Qual vai ser a música Que vai fazer sucesso agora Depois dessa Do Não, Não Vou Ah, Ficante Fiel Já tá aí Fazendo sucesso Graças a Deus, né? E já tá aí Se tu quiser só cama Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo E outras Porque agora em agosto Eu lanço o meu novo álbum Então esperem Porque vem muita música Pra lascar o coração de vocês Nossa, a gente já tá em agosto É agora esse mês? É agora, nesse mês Caramba A mulher é uma máquina de fazer música Quantas músicas você já fez? É porque a gente lançou Três músicas no CD O nosso CD faz três meses Então a gente passou três meses E sustentando com essas três músicas Um mês foi um Outro mês outro E outro mês outra Agora, recente A gente lançou A Comédia Dog A Ficante Fiel Que ela tá viralizando Assim Tá nas mais ouvidas do Brasil No TikTok A galera já tá começando A fazer dancinha também Só que é participação A música é projeto dos meninos E eu apenas participei Agora eu vou lançar O meu álbum Que, aliás Eu gravo agora sábado Sábado eu gravo o meu novo álbum E se preparem Porque vai lascar o coração de vocês Aliás, tem uma música Que se chama É pra Lascar o Coração Que essa música promete É mesmo Eu não vou nem saber Um pedacinho dela não Vou ter que esperar É Tem a ver com o choro Tem a ver com o choro, né? Tem Vai ficar aí Esse segredinho Esse gostinho de Quero Mais Pra agora em agosto Vocês baixarem o álbum novo da Mari Escutar bastante Porque se Deus quiser Vai ser sucesso Com certeza Boa sorte Muito sucesso E muito obrigada Obrigada você Um beijo Beijo, gente Obrigada a todo mundo Que ficou assistindo Valeu Tchau 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 Tchau